Chegou a hora de dançar Chegou a hora de dançar Chegou a hora de dançar Todos aqueles que eu nem disse bem Preparei o corpo Tugue Tugue Preparei a alma Tugue Tugue Chegou a hora de nossos corpos corações Vamos começar Pela cabeça Ela que te ajuda A pensar Se a balança o futuro eu sei que pode passar Todas as ideias brinches e alegres virão E mexe, mexe lá, xa, xa, xa Vamos a dançar, xa, xa, xa Mexe, mexe que? Apoie nos pés, juntos outra vez Xê, xê, xê Mexe, mexe, xi Nós vamos sentir, xi, xi, xi Mexe, mexe, xa, mexe é a canção do seu coração Mexe, xa, mexe, xa, mexe, xa, mexe, xa, mexe Se te falta um Mexe, mexe, tu Mexe, 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 xa, mexe, xa